Fala galera do canal Resolvendo Questões de Concurso. Este é mais um vídeo sobre o edital do concurso Prefeitura de Embu das Artes do Estado de São Paulo, que lançou este concurso aí com mais de 250 vagas imediatas, e ainda prevê formação de cadastro reserva para profissionais da saúde e da educação. Salários vão até 18 mil reais, tá bom? Aqui embaixo temos as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é arrobacanalresolvendo, tem o nosso Facebook, que é facebook.com.br canalresolvendo, e tem também o nosso Twitter, que é arrobaceresolvendo. Quem tiver interesse nos segue e nos acompanha por lá. Bom, e eu queria dizer para vocês também que aqui embaixo na descrição do vídeo temos as apostilas preparatórias aí para o concurso Prefeitura de Embu das Artes. Então, para você que vai participar deste concurso, não esqueça de conferir este material aí perfeito, que pode te auxiliar a passar neste concurso, tá bom? Sobre as vagas em remuneração, está aberto o edital de número 1 barra 2023 do concurso Prefeitura de Embu das Artes, município do estado de São Paulo. O Sertão me oferece aí 257 vagas imediatas para profissionais em diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação com foco em educação e saúde. Os candidatos aprovados serão contratados para trabalhar em jornadas de 20, 30 ou 40 horas semanais. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.562,69 e R$ 18.649,45. Sobre os cargos, como eu havia citado, tem vagas aí para nível fundamental, nível médio e o técnico, né? É em nível superior. Eu vou ler até a parte de nível médio e o técnico e a de nível superior eu posso deixar na descrição do vídeo, pois vai levar muito tempo para ler cada cargo assim. Para nível fundamental, tem vagas de agente de saúde ambiental, agente municipal, oficial de manutenção encanador e oficial de manutenção maceneiro e oficial também de manutenção serralheiro. Para nível médio e ou técnico, tem vagas para agente de transporte e trânsito, almoxarife, assistente técnico administrativo, auxiliar de saúde bucal, auxiliar educacional, eletricista, fiscal, mecânico, motorista, operador de máquina, secretário de escola, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, técnico desportivo, técnico em segurança do trabalho, técnico em tecnologia de informação e topógrafo. Sobre as inscrições e taxas. As inscrições ficarão abertas até o dia 9 de novembro de 2023. Os interessados em pleitear alguns dos cargos deverão preencher formulário online no site do INEPAM. Para confirmar a candidatura no concurso Prefeitura de Embu das Artes, é preciso pagar taxa no valor de para nível fundamental, R$ 29,00, para nível médio ou técnico, R$ 59,00 e para nível superior, R$ 89,00. O edital informa que é possível se inscrever para mais de um cargo, desde que o horário de prova seja diferente. Sobre as provas. Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão divididas em dois grupos. Parte do grupo realizará uma etapa no dia 3 de dezembro de 2023 e o restante será no dia 10 de dezembro de 2023. Ambas as datas estão previstas no edital, com a aplicação de três turnos em cada uma delas. A avaliação do concurso Prefeitura de Embu das Artes terá duração de duas horas e meia e será composta por 40 questões de múltipla escolha. Também haverá prova prática para os cargos de motorista, eletricista, operador de máquina e oficial de manutenção para todas as áreas. Além disso, os candidatos a professor de educação básica 1 e 2 serão submetidos à prova de títulos. Então é isso, galera. Queria ressaltar para vocês mais uma vez aqui. Não esquecer de conferir os links na descrição. E é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.